Alô meu povão de Padre Miguel, vamos lá! A hora é essa! Bendita seja a Santíssima Trindade Em Nova Adéria ou no céu do Filiquim Ronca na pele do tambor da eternidade O amor na mocidade sem início, meio e fim Bendita seja a Santíssima Trindade Em Nova Adéria ou no céu do Filiquim Ronca na pele do tambor da eternidade O amor na mocidade sem início, meio e fim Cama, dedo, derrama, rei em nosso terreiro Ganesha tem licença do Cruzeiro Desenvolva o Cândis, caro Rio de Janeiro Os filhos gigantes hoje são brasileiros Brama por quem guiou, pedra de portão E trouxe a Rígia, tanto as ações queridas Padre Miguel chamou, de irmão no carnaval E não mais tempo a todo o povo da avenida Hora de se vencer, hora de amar Tereza de Calcutá, ó Santa Senhora, ó Madre de Luz Venha pra iluminar esse povo de Bela Luz Tereza de Calcutá, ó Santa Senhora, ó Madre de Luz Venha pra iluminar esse povo de Bela Luz Clamo o meu país A flor de logo se põe o capaz E a vitória reja da mesma raiz Pela tolerância entre os três e paz Nesse rótulo Eis o triunfo do bem e da fé Ter um goelto e Chico Xavier Olhem pra índice do Brasil Oh, 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 bendita serra Santíssima, fina, ante E na verdade ou no céu de Piripi Opa na pele, puta, amor da eternidade O amor, amor, cidade sem início Bendita serra